Senhor, em nome de Jesus, que nesta hora o Senhor venha, Pai, a partir desse momento começar a escrever uma nova história na vida de Deus não mais separados, mas agora juntos e legítimos que agora, Senhor Deus, comece um novo tempo na vida de Deus que coisas novas aconteçam que coisas grandes aconteçam Senhor Deus, comece um novo tempo